Música Ai Gabriel, tamo junto, seu puto Santo Mikakuzão, tá de bobeira Sonhando que vai ser dono da pedreira Na troca de tiros, cria é o bicho Quem bem passou mal, tá de bobeira Com os amigos mamantão No certo, trem, valeu de solizão Arrubou o problema e lá roubou no vacilão Gostamos pra ele do que nós somos capaz Tentaram uma vez e não vão vir aqui nunca mais Vim, quero de maldade, passaram o sufoco Por quem quase tava roubando de a pouco, mas é louco Quem bem tá de bom, no rolo do sofrimento Quem vem travado vai ficar logo de exemplo Então vem, pra trazer papel aqui pra gente alemão Vai ficar de bobo, sabe que eu não quis ver Pra fazer papel aqui pra gente sair Fechadão, problema tem, quem por contra vai cair Então vem, os cruzão tá bem, envia tudo chacalão Vai ficar junto, você sabe o que eu não quis ver Mas tá barro, o cara tá aí Fechadão, problema tem, quem por contra vai cair Então tenta não, tenta não, tenta não Sardinha cuzão, chá de pancão, pancadão São bandido, paspalhão, sangro, pica cuzão Tá de bobeira, só eu no que fazer, dono da pedreira Na troca de tios, cria é o bicho Quem me passou, volta de bobeira Com os amigos, mamacão O certo prevalece só visão Arrubando o greco e ralo como vacilão Mostrando pra eles do que nós somos capaz Tentaram uma vez e não vai vir aqui nunca mais Dinheiro de maldade, passaram sufoco Porque encosta a barro onde é pouco, mas é louco Em verdade, mano raro do sofrimento Se tiver travado, vai ficar logo dezembro Então vem, vai trazer tropeão Vai ficar gente alemão Vai ficar junto, cê sabe que eu não se esqueço Trafado, tem de não sair Juntão com o merda, tem, quem por contra vai cair Então vem, exclusão da pênis Viado, chocadão Vai ficar junto, cê sabe que eu não se esqueço Trafada, pedreira, tá aí Fechadão, Paraguas, Amaraninho, Aquário e a infusão Tenta não, tenta não, tenta não Fechadão, Paraguas, 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 Paraguas Só pode ter batalhão, batalhão Tenta não, tenta não